Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Eu sou Pedro Melo, você já me conhece, e hoje eu quero ter o prazer de ler um grande poeta português contemporâneo, Herberto Helder. Falecido há poucos anos, em 2015, às vésperas de fazer 85 anos. Herberto Helder nasceu em novembro de 1930 e faleceu em março de 2015. Um dos grandes nomes da poesia portuguesa da segunda metade do século XX até esse início, essas duas primeiras décadas do século XXI. Um poeta visceralmente vanguardista, ligado à experimentação. Um poeta que fez grandes experimentalismos em sua poesia. Por vezes considerada hermética, mas de grande beleza e de rara profundidade. Vale a pena ler Herberto Helder, do autor sobre o poema. Um poema cresce inseguramente na confusão da carne, sobe ainda sem palavras. Fora existe o mundo. Fora a esplêndida violência ou os bagos de uva de onde nascem as raízes minúsculos do sol. Fora os corpos genuínos e inalteráveis do nosso amor. Os rios, a grande paz exterior das coisas, as folhas dormindo, o silêncio, as sementes à beira do vento, a hora teatral da posse. E o poema cresce tomando tudo em seu regaço. E já nenhum poder destrói o poema, insustentável, único, invade as órbitas, a face amorfa das paredes, a miséria dos minutos, a força sustida das coisas, a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo, o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério. E o poema faz-se contra o tempo e a carne. Herberto Helder Se você gostou desse poema, gostou do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.